Agora é o seguinte, será que ele é, hein? O humorista famoso desabafa porque a mulher dele achou que ele fosse gay. Bom, gente, hoje eu tô na pré-estreia do filme O Concurso. Nesse concurso ninguém passa. Nem que você estivesse no gabarito. Não tem jeito. Nós temos que ter o gabarito. E sabe quem eu vou entrevistar? Ele, Fábio Porchat. Esse corpo escultural tem nome? Robert Val. Agora, que história é essa que a mulher dele achou que ele fosse gay? Meu Deus, explica isso direitinho, Fábio. Menino, prazer. E aí, beleza? Como é que tá? Melhor agora, né? Você tá bombando. Olha, conta um pouco desse personagem pra gente. Mais um personagem que você é um gay. Não é mais um, eu só faço dois. Ainda bem que eu vou lançar no final do ano o meu passado recondendo, que é com a comédia romântica. Eu pego a miar o filme inteiro pra tirar essa cena. Mas eu faço o gaúcho, que no final descobre que é de Santa Catarina, que é gay, mas ele é muito reprimido. Toda quinta-feira em pelotas eu treino com um companheiro, com um colega. Vixe Maria, olha, você consegue fazer um gay reprimido, porque você é tão bom como gay. Eu já me especializei em vários tipos de gay, né? O Porto dos Fundos me deu essa habilidade. Maurício? Maurício? Maurício, volta aqui. Maurício, sou eu, Jorge. Não sei o que você tá falando não, meu amor. Maurício, sou eu, Jorge da firma. Para, palhaçada, sou eu. Eu trabalho aqui, sua louca. Agora me fala, como tá lá a grande família? É, é muito divertido fazer, é, trabalhar com o Marco Manini, Maria de Severo, Pedro Cardoso. É, é realmente uma honra, assim, um presentão. Eu fui só aprendendo, assim, ficou ouvindo eles falando. É muito legal. Então, agora a sua mulher achou que você fosse gay. Como assim, meu Deus? É porque eu sou muito expansivo, eu falo, eu pego, eu cutuco, eu rio, eu dou risada. Mas sabe o que é ser uma ótima tática? Você fingir que é gay, porque daí as mulheres vão se aproximando. Agora você vê tom, você pega, entendeu? Ah, ele não é... Olha, ele usa todas as armas em benefício dele. Claro, é um cara inteligente. Vai dando mole aqui, daqui a pouco te pega aqui na frente. Não, não, opa, homem casado, não. Não, 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 não Obrigado.